E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Essa Alp aqui é a Alp Use This, que foi um inscrito que fez e mandou pra gente. Eu acabei de falar aqui em live minha opinião sobre ela. Minha opinião sobre ela é que ela não tem o efeito CS2, que é aquele efeito de que a iluminação mude algo na skin. Ela é uma skin bem legal, mas eu acho que a Valve, nas primeiras skins que for colocar, de raridade vermelha, rosa, vai ser usando esses novos efeitos que ela criou. Acho que ela vai querer valorizar isso. Mas na raridade azul, sonhando muito roxo. Mas só de entrar já seria sensacional. Essa Alp quem fez foi o Juan. Aqui, ó, mandou aqui no Discord. Com anzada. Olha o Yuri Man. Era Saulinho. Eita. Agora a gente passou para as skins da comunidade. A gente foi... A gente veio aqui. Simplesmente o cara teve a ideia de fazer a MAC-10 como se fosse um navio de carga, de container. Também não é uma skin para entrar como aquela raridade vermelhinha. Show de bola. Mas talvez aquela skin raridade roxa, que tem que ter. E é uma ideia criativa pra caramba. Aqui marca profundidade, né? Aquela profundidade da água. Muito show. Eu gostei. Eu gostei dessa MAC-10. Gostaria que vocês comentassem. Eu gostaria que essa skin entrasse. Será que essas skins aqui foram... Foi esse cara que criou essa, que criou essas daqui também? Porque essa Tech-9 já entrou. Essa 5-7 também já entrou. E vocês sabem que... Criadores que já entraram uma vez, tendem a se repetir o mesmo criador. Eu acho que até essa nova já entrou, né, mano? Mas tem algumas outras aqui. Deixa eu clicando nas que mais chamaram a minha atenção. Esse daqui vem forte, viu? Pro CS-2. Ele tá querendo muito uma coleção dele aqui, viu? Olha essa AK do panda, mané. Mas, mané, essa AK do panda aqui eu vejo facilmente entrando no CS como uma skin raridade vermelha. E achei bem legal. Eu teria. Eu teria essa AK do panda. Olha essa 1 pisada também. Caralho, metade é a cara de uma chinesa. A outra metade é a cara do demônio. Que isso? Toque. Essa Glock aqui é nessa temática. E tipo, uma skin mais padrãozinha. Bonitinha. Legal. Só que com esse easter egg de quando você tá segurando ela de frente, ó. É, fica com a cara do agente aqui. É, raridade azul, tá ligado? Raridade azul. E essa Tech-9 aqui? Que seria a irmã do Brothers, né? Que já tem uma Tech-9 muito semelhante a essa. Só que com um pouco diferente. Nossa, tem item pra caralho. O que a gente vai fazer? A gente vai filtrar pelos mais populares de hoje. É isso daqui? São os mais populares de hoje? Tá, então essas daqui são as skins mais populares do CS2 de hoje. Glock Segment. Esse daqui tá usufruindo da tecnologia CS2 pra alguma coisa. Ó, no escuro ela não apaga. Tá ligado? Eles já tão começando. Porque, minha opinião, a Valve vai colocar a skin da nova tecnologia de iluminação do CS, irmão. Aqui ele tá usufruindo da tecnologia. É mais fácil da Valve escolher. M4A4. É uma skin mais puxada pro preto com detalhes. Mas, ele renderizou aqui numa qualidade bem fraca. Não. Não acho que é uma skin pra entrar no CS2. Mech 10 Croc... Croc... Doce. Uma Mech 10 dessa cava uma raridade rosa tranquila. Inclusive, essa Mech é a cara da raridade rosa. Raridade rosa, pá. Mech 10 do crocodilo. Eu gostei dela. Gostaria. Eu nunca voto que não tenha interesse, tá? Se for pra eu votar, eu voto que eu tenha interesse. Olha essa Glock. Canal of Pirates. Para, Pirates. Uma skin dessa, acho que cava uma raridade rosa... Uma raridade vermelha em uma caixa. É que aqui ele... É a mesma parada. Ele não renderizou no 4K. Negev Game Over. Um ponto muito forte pra vocês que querem começar a criar skin. Não vá pro caminho. Até dá pra você ir pro caminho de AK, M4, Alpi, etc. Dá pra você ir pra esse caminho. Mas você tem que colocar na sua cabeça que a grande maioria faz essas skins. Faz essas armas. Então você fazendo uma Negev, por exemplo, a chance de uma skin sua entrar multiplica. Quanto é pago aos autores das skins, artista revela. A desenvolvedora do FPS chega a desembolsar mais de R$ 260 mil por cada item. O artista Simon T. Regis, envolvido no trabalho por trás de três mapas presentes no CS, revelou o valor da Valve paga aos autores de skins pela aquisição dos direitos dos cosméticos. Agora a Valve tá comprando? Teve uma época que a Valve pagava comissão. Eu tenho certeza. A Valve agora tá comprando o direito da skin? Não sabia disso. Durante participação na transmissão ao vivo do streamer OnPixel, na última quarta-feira ele disse que a remuneração média por esses itens é de R$ 420 mil. O quantia supera R$ 2 milhões. Há quase um ano eu fiz alguns cálculos razoáveis, precisos, para cada caixa e quantidade média paga por skin feita. Se você retirar a caixa da Operação Hydra, que foi um ponto negativo fora da curva, foi R$ 420 mil. É por comissão zaça mesmo. Segundo cálculos, a caixa Operação Hydra, que funciona para os artistas como referência negativa de vendas, rendeu em média R$ 50 mil, cerca de R$ 260 mil, para cada autor de itens da coleção. Pro artista, é preferível que a caixa dele, que é a skin dele que entre no CS, seja dessa porra aqui, velho. Tipo, da caixa mais barata que tiver, da caixa do Coice. É a caixa mais meme que tem. E ele fez essa Glock também. Caralho, Baby Dino, velho. Gostei. Mano, dá para tu fazer um efeito aqui nela, onde você faça o olho do dinossauro mudar conforme mexe a mão. Ou talvez fazer pattern de dragão. Tipo, em 600 patterns vai ser o dragão verde. Em 100 patterns o dragão muda para azul. E tipo, em 50 patterns o dragão vem dourado. Tá ligado? Uma parada assim. Tenta melhorar a qualidade, porque por mais que não parece, a opinião da comunidade conta muito. Então tipo, essas prints assim, na resolução meio pá, talvez não agrade a comunidade. Olha a exibição desse cara. Ele mostra prints em qualidade absurda. Tá bom que essa skin em si, não sei se me agradou muito, mas olha os detalhes, tá ligado? Olha os detalhes. É um bagulho renderizado. E ele vai mostrando os detalhes em outros fundos e tal. Mano, se uma skin tua entra para o CS, irmão, esquece. E ainda mais se entrar na primeira caixa do CS2, que vai ser hype total. Foi muito foda a maneira que ele colocou ali a exposição. Olha só, ele fez toda uma arte em cima da skin. Depois ele vem, colocou a skin assim. Depois ele vem, colocou inspecionando no mapa. Mostrou quando atira, ó. Ele pegou um momento exato quando a... Tá ligado? São os diferenciais. Então, mano, essa skin sua aqui, que você mandou, essa ideia eu achei mais legal do que a Alp. Tenta trabalhar um pouco em cima dela e fazer isso que eu falei. Essa outra Alga aqui, ó. Raridade azul também, mas entra, tá ligado? Tipo, não é que não entra. É que as skins mais simplonas, é mais difícil de entrar, né? Aquela skin mais bem produzida, melhor produzida, entra com uma facilidade melhor. Aqui copiaram a Neonor, né? A não ser que seja do dono da coleção da Neonor. Mas copiou legal, né? Olha só. Caralho. Ó, esse daqui lançou até um vídeo, ó. Gostei. Gostei, velho. Mas posso dar uma crítica construtiva? Eu tiraria essa parte preta. Eu manteria o tema prata e dourado, que eu acho muito god. Eu tiraria esses detalhes pretos. Teria prata e dourado. Apenas. É isso que eu tô falando, velho. Talvez não nesse... Pô, gostei. Peguei a visão do que ele quis fazer aqui, velho. Ele quis fazer aqui meio que um alto relevo de esmeralda, mané. Talvez não seja uma skin pro CS. Talvez pra um crossfire da vida. Sim. Pro CS talvez foge. Mas eu achei legal. Essa M4 ficou animal. O que é low violence? Ah, é pra China. Caralho, o maluco já fez pensando na China, irmão. Porque na China não pode... É... Algum tipo de... Tem meio que uma censurazinha. Essa daqui tá agude, mas a da China tá mais da hora. É porque é meio que a caveira da cobra. Por mais que cobra não tem osso, né? Mas é como se fosse uma cobra de ossos. Lagartixa não tem osso. Por que que cobra tem? Não tem osso, mas tem esqueleto, mula. Ai, que burro. Ah, eu aprendi. Não sabia, não. Lagartixa tem sim, eu não sabia, não. Alguma skin desse criador vai entrar, mano. Alguma skin desse criador vai entrar. A qualidade que ele tá fazendo... A qualidade que ele tá fazendo as skins aqui. É um bagulho surreal. Olha essa P90, irmão. Puta que pariu. Seria de longe a P90 mais linda do jogo, velho. Gostei dessa off. É o gambito da rainha. Gambito? O que que seria um gambito? É a Queens Gambit. Essa daqui é uma que vai alterando de pattern, velho. Acho legal, acho legal. Aí, tipo, pattern mais raro, que vem com a lua. Acho interessante. Ele tá fazendo uma coleção completa de esqueleto de animais, velho. E se entrar uma, vai entrar a coleção dele inteira, mané. Ele quer muito entrar. Ele quer muito. Aqui a Alpe do Crocodilo, velho. Essa Alpe aqui tá muito show de bola. E aí tem o Low Violence, que eles já estão pensando no mercado chinês, velho. Low Violence, ele meio que pega e faz um robô do esqueleto. O original é o esqueletozão. Muito esperto ele já lançar com Low Violence, que daí a Valve já fala, pô, não vamos se preocupar. Lança sim, legal. Eu acho que alguma skinzinha dele entra. Talvez não mais de uma na primeira caixa. Mas alguma dessas que a gente tá vendo aqui, eu acho que entra. Olha essa Alpe que massa também. Pô, ele tá muito bem engatilhado. Gostei dessa Alpe, velho. Gostei dessa Alpe. Não é novidade pra ninguém que a Valve tem a intenção de lançar novas armas pra substituir. Como, por exemplo, M4A1 e M4A4. Tem duas versões de M4. A Valve quer lançar armas pra você ter opção. Muito em breve teremos muita novidade. A Valve quer lançar novos modelos de facas. Então, mano, o mercado das skins aí. Pós-major vai ser um mercado muito movimentado. E eu espero que a Valve tenha boas escolhas, porque a primeira caixa que lançar no CS2 vai ficar pra história. Como a primeira caixa do CS2. A Valve tem que ter boas escolhas, principalmente nas skins rosas e vermelhas. Azul e roxo é compreensível que a Valve não pode lançar uma caixa só com skin foda. Tem que ter as skins mais... Mas as rosas e as vermelhas tem que ser coisa que agrade muito a comunidade. Já comenta aí, deixa o like no vídeo, se eu puder pedir. Deixa o like, se inscreve no canal. Comenta qual dessas skins que eu mostrei hoje pra vocês. E você... Escolhe uma. Qual a sua preferida dessas que eu mostrei? Eu, Saulo, P90 100%. Tô ansioso. E, ó, só deixando claro. Muito provavelmente só será lançado caixa pós-major, tá? Caixa, operação. Porque a Valve tá muito focada em arrumar o jogo pro major. E pós-major vai entrar aí alguma atualização de caixa, operação e tudo mais. É isso, meus lindos. Deixa o like, comenta. Eu venho nessa. Um beijão. Fui. 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 Fui.